Há um grande pensador austríaco-britânico, um grande filósofo do século XX, que foi Karl Popper. Karl Popper trouxe isso que foi levantado agora, que é o paradoxo da tolerância. Ele dizia, é preciso ser intolerante com os intolerantes por uma razão, porque o intolerante usa a tolerância que a gente tem para destruir a tolerância. E se você admite que o intolerante faça isso, não haverá mais tolerância no futuro, porque ela será desmontada, destruída. A democracia é a ausência de opressão, e todas as vezes que se cria condição para que a opressão exista, a desordem vem à tona e não a ordem, ela aparece nessa direção. E no campo da proteção coletiva, tudo aquilo que tenta desarmar a condição de cuidado recíproco não pode, de modo algum, ser tolerado. Por isso, liberdade de expressão tem um limite que não é ser algo sem nenhum tipo de fronteira. fronteira não é barreira. Fronteira é a indicação do limite para que a gente não saia fora daquilo que é coletivamente combinado. Nesse sentido, claro que a liberdade importa, mas, atenção, e aí eu termino, cada cidadão e cada cidadã, cada pessoa é autônoma, não é soberano. O autônomo faz o que quiser no âmbito da liberdade coletiva instituída. A soberana não faz o que ele quiser, independentemente dos outros existirem. Como nós não vivemos num mundo onde o lugar seja o do cada um faz o que quer, sem lembrar que outros existem, ainda bem que é preciso não tolerar os intolerantes. Música 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 Música